E aí, tudo bom? Aqui é o Lucas Xavier. Seja bem-vindo a mais esse vídeo. Esse canal aqui tá virando praticamente o canal do Gustavo Lima, porque a gente vai falar do Gustavo Lima de novo, mas fazer o quê, né? O cara aqui tá mais bombado, o cara que tá ganhando mais dinheiro, o cara que tá fazendo mais sucesso hoje no Brasil. Então não tem como não falar do Gustavo Lima. Hoje a gente vai falar de uma operação financeira milionária que o Gustavo Lima fez, vendendo todos os seus shows de 2020 pra um fundo de investimento. O cara tá inovando mesmo. Isso aí ninguém nunca fez e muita gente nem entende o que que tá acontecendo. Como que o cara vendeu todos os shows de 2022 e recebeu tudo adiantado? Como é que funciona tudo isso? Você vai entender tudo isso nesse vídeo. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui e o seu tô aqui, Lucas, nos comentários. E se prepara, porque a gente vai desvendar um pouco como tudo isso funciona. E quem sabe um dia você também não venda seus shows aí por esse preço, hein? Então, essa notícia aqui não é de agora, agora, né? É recente, mas não é de agora. Tem alguns dois meses, eu acho, que saiu, que o Gustavo Lima vendeu todos os seus shows de 2022 pelo valor de 100 milhões de reais. 100 milhões de reais, é lógico, não é pouco dinheiro e a gente vai entender um pouco mais isso. Abri aqui a matéria no computador pra gente entender melhor isso e eu vou comentando algumas coisas. Olha, que Gustavo Lima é milionário não é segredo pra ninguém, mas agora podemos ter a certeza disso, segundo informações do Léo Dias, no site Metrópolis, ele vendeu toda a sua agenda de shows de 2022 pro fundo de investimentos 4EVEN. Agora, pasme, o valor da negociação é de 100 milhões de reais. Ainda de acordo com o Léo Dias, a venda de 192 shows por 100 milhões significa que o Gustavo recebeu antecipado 520 mil reais por apresentação. Recentemente, eu fiz um vídeo aqui falando dos 10 cantores mais ricos do Brasil. Vou passar aqui no card aqui pra você acessar. E em terceiro lugar, eu coloquei o Gustavo Lima. Em 2019, o Gustavo Lima já chegou a fazer shows de 800 mil reais. E pode ser que aumente ainda mais os eventos particulares que ele faz, que na verdade não é particular em si, né? Não é casamento, é o boteco que ele faz, que é um evento dele com outros sócios, enfim. Mas o evento é dele. Dá um cachê muito maior do que isso, se for somar toda a bilheteria, todos os anúncios, enfim. Mais de um milhão de reais, tranquilamente. E aqui tá falando que ele vendeu cada show por 520 mil reais. Como que funciona isso? Eu vou te explicar. É normal do mercado musical empresários comprarem datas de artistas e revenderem. Por exemplo, eu tenho aqui um dinheiro, cara, eu sou rico, milionário, eu quero fazer meu dinheiro render, ganhar mais dinheiro. Então eu tenho aqui um milhão de reais. E se o cara tem contatos com o mercado musical, tem contatos com os artistas e escritórios, e o que ele pode fazer? Ele pode comprar, por exemplo, dois shows do Gustavo Lima de 500 mil reais. E vender esses shows, cada um, por 800 mil reais. Isso é muito normal, mais normal do que você imagina. Então, eu mesmo, qualquer pessoa, na verdade, pode comprar a data do Luan Santana, da Marília Mendonça. Enfim, pode comprar datas de vários artistas e aí você revende essas datas. Lucas, mas é um negócio arriscado. Sim, é arriscado, mas o lucro é muito grande. Você investe 500 mil e ganha 1 milhão. Você praticamente dobra o seu valor, né? 1 milhão, 800 mil, enfim. É um lucro gigantesco. Nenhuma aplicação financeira que você for fazer na Bolsa de Valores vai render isso tudo de uma forma tão rápida. Então, vale muito a pena. Nesse caso aqui, Gustavo Lima só antecipou o dinheiro dele. Quando você antecipa o dinheiro, ele perde um pouco o valor. Vou te explicar como é que isso funciona. Digamos que você tem um carro e ele vale 50 mil reais. Só que, pra você vender ele por 50 mil reais, você vai ter que esperar um tempo, você vai ter que ficar anunciando. Pode ser que daqui 4 ou 5 meses apareça alguém que vai pagar 50 mil reais no seu carro. Vamos supor que chega um amigo seu na sua casa um dia e fala, olha, tá vendendo seu carro? Tô. Então, eu vou comprar seu carro hoje, vou levar ele agora, mas eu vou pagar só 35 mil reais. E aí, se você estiver precisando da grana ou se você quiser realmente pegar esse dinheiro e investir em outra coisa ou até mesmo se você não quer correr riscos de seu carro ser depreciado, de acontecer uma coisa com seu carro e pegar esse dinheiro agora, você vende por esse preço. Então, se alguém pagou 100 milhões nos shows do Gustavo Lima de 2022, pode ter certeza que esse dinheiro vai ser, no mínimo, dobrado. Dobrado ou, pelo menos, um lucro de 80%, 70%. Nesse tipo de transação, ninguém joga pra perder. Os dois estão ganhando. O Gustavo Lima tá ganhando porque ele já tá antecipando toda uma agenda, todo um trabalho de venda de shows que ele teria em um ano inteiro, jogando isso pra agora, já recebendo de uma vez. E quem comprou também vai poder ganhar dinheiro porque vai passar pra frente com um valor ainda maior e todo mundo fica feliz, rico e bem-sucedido, mais ainda do que já são. Então, o mercado musical é assim. Envolve dinheiro, envolve business e quando todas as partes estão felizes com a transação, fica todo mundo feliz e o pessoal leva uma grana preta no bolso. Eu queria saber, na sua opinião aqui, o que você acha disso? Você acha que vai ser moda agora todos os cantores, sertanejos, bandas, etc. vão fazer isso? O que você acha? Dê aqui a sua opinião e eu quero muito saber o que você pensa sobre isso. E a gente pode trazer outras matérias a respeito de music business aqui pro canal, beleza? Vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje só pra explicar um pouco sobre esse assunto. Deixa aqui seu comentário. Forte abraço e me segue lá no Instagram, arroba Lucas Xavier Web. Agora, no finalzinho desse vídeo, eu tenho um presente muito especial pra você. Esse recado aqui não é pra te vender absolutamente nada. É pra te oferecer um presente. Agora, com os eventos voltando gradualmente, com as coisas começando a voltar ao normal, chegou a hora de você se preparar pra sair na frente dos outros artistas da sua cidade, da sua região e conseguir aumentar o seu cachê, mais seguidores, mais fãs e fazer lançamentos das suas músicas do jeito certo. Tudo isso você vai encontrar no manual do Artista Completo, um curso gratuito que eu estou dando de presente pra você. Mas é por tempo limitado. Pra acessar esse curso 100% grátis, você clica aqui no link, vai lá na nossa página, confirma sua inscrição e você já começa a assistir as aulas ainda hoje. É um treinamento completo pra você que é cantor, músico, compositor, empresário musical. Tudo pra você conseguir profissionalizar sua carreira e ser um artista de destaque. Vou falar sobre lançamento, redes sociais, construção de imagem, carreira musical e vários outros assuntos importantes pro seu crescimento. Então clique no link agora e garanta sua vaga nesse curso gratuito, manual do Artista Completo, porque as inscrições são limitadas. Te vejo lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho